Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Olá, estamos iniciando mais um programa por você, mais um sábado aqui. Levando muitas informações para você na área da saúde, receitas saudáveis, muita atividade física. Olha só, hoje na atividade física a gente vai falar sobre o Pilates, mas para gestante. É isso aí, gestante também deve fazer atividade física. Vamos saber todos os benefícios do Pilates para gestante. O nosso convidado de hoje é o pneumologista Dr. Roberto Gomes. Ele estará conosco daqui a pouquinho para falar sobre o enfisema pulmonar. O que acontece, o que é, quais são as causas. E olha só a pergunta do quadro tirando as suas dúvidas. Quem sabe o que é dermolipectomia brachial? Que cirurgia é essa? Vou repetir. Dermolipectomia brachial. Você sabe o que é dermolipectomia brachial? Não, infelizmente não. Você sabe o que é dermolipectomia brachial? Não, faço nem ideia. Tem a ver com a pele? Não sei. Você sabe o que é dermolipectomia brachial? Dermolipectomia brachial? Não, não sei. Você consegue repetir? Dermat... não. Viu só? Mas eu não vou falar que cirurgia é essa. É só você aguardar que daqui a pouquinho você saberá. E nós também temos uma pergunta para o Dr. Claudio, obstamologista. Tudo isso no nosso quadro tirando as suas dúvidas. E olha só a receita de hoje. Nuggets com brócolis. É isso aí. Papel e caneta porque a gente já vai passar a receita. Estamos no ar. Agora vai, né? Agora não vai sair mais aqui da nossa cozinha. Bom, fala para a gente sobre essa receita saudável, cheirosa. Eu já estou sentindo o cheirinho aqui. É um nuggets de brócolis. É uma ótima opção para crianças, de repente, né? Que não gostam muito porque ele não fica muito com o sabor do brócolis. Porque a gente coloca queijo, ovo e tal. Então é bem legal. Não, em toda uma mercada, né? Adora nuggets. E ele fica igualzinho. Formato igualzinho. Natália, e os ingredientes? Os ingredientes são brócolis, ovo, aveia. Aveia, né? Queijo ralado. E temperos a gosto, sal. Certo. E aqui nós temos? Fubá para empanar. Ah, o fubá. Isso. Ok, você já notou aí em casa, né? Então vamos lá? Vamos lá. Aqui o brócolis, ele já está pré-cozido no vapor. Para não ficar muito mole, tá? Porque senão ele vai juntar muita água. E aí você pode bater ou no liquidificador ou num processador. O processador, ele vai deixar menos mole a massa. Então, de repente, ele é mais legal, tá? Para bater. Então a gente dá uma batida. Só o brócolis aí pré-cozido. Aqui ele já está numa consistência que é ideal, está bem picadinho. Certo. Trituradinho. Bem trituradinho. Depois que o brócolis está bem trituradinho, a gente vai colocar o ovo. Então vai de um a dois ovos. Vamos ver como vai ficando a consistência, tá? Certo. Cinco colheres de farelo de aveia. É uma farinha já rica em fibras, né? Porque se precisar, coloca mais ovo, é isso? Se precisar, a gente vai colocar mais um. Aqui eu vou colocar... É um saquinho de queijo ralado. Saquinho de queijo. Se você quiser pôr um queijo mais magro, de repente, pode colocar também. Mas ele já é um salgadinho bem saudável. E aí o tempero a gosto. Aqui eu vou colocar um pouco de sal. O queijo já é salgadinho, né? Isso, não precisa pôr muito. E pimenta do reino. Eu acho que dá um sabor legal, mas pode pôr o tempero que quiser. E a gente vai bater novamente. E o fubá fica aqui. Fica aqui que ele só vai no final pra empanar. Bom, agora então é só montar os bolinhos? É só montar. Aqui já, ó, a consistência, né? No tanto que dá pra modelar. O forno já tá ligado, né? Pré-aquecido. Isso. Aí você coloca um pouquinho na mão. Faz uma bolinha. Dá uma amassadinha assim nele pra ele ficar com o formatinho do nugget. Certo. Aí você vai colocando aqui. O fubá é só pra eu passar em cima. Só pra passar em cima. Mergulhar. Isso. Depois você dá uma ajeitadinha nele. A assadeira não precisa estar untada. Não precisa, mas... Eles não vão mudar nada, né? Se você quiser, pode dar uma untadinha com azeite ou colocar um papel manteiga. Mas não gruda não, pra causa do fubá. E aí você vai colocando um minutinho do outro. Então é muito prático. Natália, e quanto tempo de forno? Meia hora. Mas aí você conta assim, 15 minutos e vira ele. Ah, tem que virar ele, tá? Isso. Pra ele ficar bem douradinho. Deixa eu estar bem só, né? Dos dois lados. 15 minutinhos, depois você vira ele pra assar dos dois lados. Dá pra você colocar, fazer ele também sem empanar no fubá. Natural, dá pra você fazer, mas aí é legal untar a forma. E dá pra você também colocar um pouco de gergelim em cima. Aqui a gente vai fazer os dois jeitos, pra você ver. Bom, enquanto a Natália vai montando, né? Você tá com a mão literalmente na massa, né? A Natália vai montar, vai colocar no forno, vai dar aquela viradinha, né? Enquanto isso, o doutor Saulo vai responder uma pergunta do quadro tirando as suas dúvidas sobre essa pele da região do braço aqui, ó. A pergunta diz o seguinte. A cirurgia pra retirada da pele do braço na região do tchau é indicada só pra quem perdeu muito peso ou qualquer pessoa pode fazer. Essa cirurgia chama dermolipectomia braquial. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Marita. Agradeço o convite para tirarmos as dúvidas do público. A cirurgia denominada dermolipectomia braquial, ela nada mais é que a definição de uma retirada do excesso de pele formado entre a prega axilar até o cotovelo. Essa cirurgia tem grande indicação em pacientes que tiveram grandes perdas ponderais. Então, hoje são principalmente os pacientes pós-cirurgia bariátrica. Mesmo o paciente que não teve, não foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode ser sujeito a esse tipo de cirurgia, dependendo da flacidez de pele e se houve também uma grande perda ponderal, muitas vezes, com outros tipos de tratamento. Essa cirurgia, ela não é uma cirurgia tão realizada, apesar de ser uma cirurgia consagrada há muito tempo, ela não é uma cirurgia tão realizada, porque as cicatrizes em membros, tanto em pernas quanto em braços, elas não têm um comportamento tão agradável quanto as cirurgias na mama, como uma cirurgia no abdômen, porque, como são órgãos em que há grande movimentação, essa cicatriz, geralmente, ela tem uma tendência a alargamento. Apesar de que, do que eu vejo, que a aceitação da cicatriz, ela é muito boa, certo? Ela vai desde a prega da axila até próximo ao cotovelo e ela pode ser feita sob anestesia geral, local, com sedação, tanto ambulatorialmente, como ela pode ser feita sob internação hospitalar, certo? É uma cirurgia simples, com baixo risco, certo? De duração aproximada de uma hora. Eu acho que é isso que a gente tinha para falar sobre esse tipo de cirurgia e agradeço o convite mais uma vez e espero ter tirado as dúvidas do público. Obrigada, doutor Saulo. Agora o nosso Nuggets já está pronto, né? Prontinho. Ó, gente, que maravilha. Dois formatos, né? Nossa, você colocou no forno. Isso, esse aqui é o que está empanadinho com fubá, esse é o puro, que não tem nada empanado, e o com gergelim. Bom, né? Prova! Uma delícia, Natália. Para sábado que vem? Sábado que vem a gente vai fazer o Wrap de couve. Maravilha. Bom, a gente vai para um breve intervalo, você não sai daí não, porque é rapidinho. Enquanto isso, o Juninho vem aqui com a gente, para a gente terminar de comer esses Nuggets, né? Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta. Está aqui ao meu lado o pneumologista Dr. Paulo Roberto Gomes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o enfisema pulmonar. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Maita. Obrigada pela participação, é a primeira vez que você grava conosco, primeira vez participando do programa por você. Já vou deixar aqui convite feito para outras vezes, ok? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no SBT Interior. Dr. Paulo, fala um pouquinho para a gente, o que é então o enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar é uma doença inflamatória destrutiva do tecido pulmonar, especialmente numa parte chamada alvéolo pulmonar, cuja consequência é devido anos de exposição ao tabagismo. Tabagismo, digo fumaça. Existem outras causas, 90% delas é provocada pelo tabagismo, pessoas que fumam, seja cigarro de palha, seja cachimbo. 90% é um índice grande, né? É um índice grande demais, a cada 10 pessoas, 9 ficam doentes por causa do cigarro. Por causa do cigarro. Seja cigarro de papel, cigarro de palha, cachimbo, charuto, qualquer fumaça. E tem os outros 10% que aí a gente abre também a oportunidade para falar sobre outra causa importante, que são as pessoas que se expuseram há muito tempo a queima de lenha, queima de madeira, esses fornos a lenha, fogões a lenha de propriedades rurais, de sítio, de casas que tem, que também se expuseram a longo termo, a longo prazo, também desenvolvem enfisema. Bom, e essa doença, ela dá algum tipo de sintoma? Normalmente, por se tratar de uma doença destrutiva dos alvéolos, do tecido pulmonar propriamente dito, nós temos habitualmente, como sintoma clássico, a falta de ar. A falta de ar que o indivíduo relata e se reporta às vezes ao médico como uma sensação de cansaço, de opressão, de fadiga ao caminhar, ao andar, e algumas vezes acompanhado de tosse, espectoração, que está sempre associado ao enfisema, a bronquite crônica. A esse binômio, que nós chamamos de enfisema com bronquite crônica, nós o chamamos de doença pulmonar obstrutiva clônica, conhecido pela sigla DPOC. Doutor Paulo, e como é feito o diagnóstico? Só através de um raio-x ou precisa de um exame mais invasivo? A clínica ainda é soberana. O diagnóstico é clínico, baseado no tempo de exposição que o indivíduo fuma, no aparecimento e no tempo de piora desses sintomas. Certo. E, portanto, o diagnóstico é clínico e pode ser complementado e deve ser complementado por, número 1, o principal exame, espirometria, que é uma prova de função pulmonar, onde o indivíduo faz um sopro, realiza ali junto ao médico três sopros consecutivos, escolhe-se o melhor para avaliar a capacidade respiratória, o fluxo respiratório e o volume respiratório, e, a partir disto, quantifica-se a capacidade respiratória do indivíduo e, quantificando, você vai saber se ele está normal ou se ele está alterado e quanto ele está alterado. E esse seria o...? Esse é o principal exame. Pode ser adicionado um raio-x simples de tórax, para casos mais complexos, que merece um estudo mais aprofundado, uma tomografia computadorizada de tórax. Certo. E quanto ao tratamento? É uma doença que tem cura? Cura não tem. Cura não tem? Mas, se tratar de uma doença destrutiva do tecido pulmonar, os medicamentos visam beneficiar a qualidade de vida, qual seja, produzir uma remissão clínica sintomática do indivíduo, permitindo com que ele possa ter os seus afazeres domésticos, os seus afazeres no trabalho, os seus afazeres sociais, com menor sensação de falta de ar e com melhor qualidade de vida, com menos ida ao médico e com menos ida também ao hospital por complicações e crises de insuficiência respiratória. Não obstante a isso, é importante salientar que o principal passo seria parar de fumar e iniciar o tratamento. Não é pertinente com que o indivíduo continue fumando e queira se tratar de um efizema, que é uma doença produzida pelo próprio cigarro. Então ele vai continuar sendo destruído, apesar, a despeito, dele continuar o seu tratamento. Bom, já que nós estamos falando em cigarro, fumaça, né? Fala um pouquinho pra gente sobre narguile, né? Que essa nova geração agora criou o hábito de fazer o uso do narguile. O Ministério da Saúde deve baixar uma regulamentação proibindo o uso de narguile e até colocando o narguile, talvez em algum tipo de propaganda, tal como ele faz com o nosso cigarro. É mito ou verdade que o narguile é pior do que o cigarro? É absolutamente verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. Diz-se que 60 a 90 minutos de narguile fumado, tá bem? É capaz de produzir um efeito tóxico no organismo de aproximadamente 100 cigarros, que equivale a 5 maços. Meu Deus! Portanto, aos jovens que estão nos assistindo nesse programa, tá bem? O narguile produz um efeito tóxico no organismo, que equivale a 60 minutos a 90 minutos dele sendo fumado, a mesma coisa que se você fumasse 5 maços de cigarro nesse tempo. Portanto, é altamente tóxico o narguile, tá bem? De modo que é preciso descontinuar. Se não bastasse a toxicidade, também é capaz de produzir um tipo de câncer na língua, pelo próprio contato com a fumaça, chamado carcinoma epidermoide de língua, o que é altamente grave, podendo ser necessário uma cirurgia onde faça uma hemilinguectomia ou uma hemiglosectomia, tira-se metade da língua, tá bem? E com deformidades indefinitivas pro resto da vida, na vida desse jovem. Meu Deus, eu espero que todos, a maioria, estejam nos assistindo. Eu gostaria que nunca mais quem esteja nos assistindo colocasse narguile na boca. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu acho que a gente conseguiu falar exatamente dos dois assuntos, passar uma mensagem legal e se o senhor quiser deixar mais um recado, mais um puxão de orelha, né? Fique à vontade. O recado é de que, eu sempre costumo dizer, todo homem e toda mulher que fuma, tá bem? Estão construindo dentro de si mesmo uma fábrica de produzir doença. Eu acho que esse é o recado mais importante. E se a gente pode evitar, né? Tem tantas doenças que nós não podemos evitar. Exatamente, doenças que naturalmente vão acontecer com a história natural da nossa vida. Essa é a maior causa de doença evitável do mundo. O tabagismo mata mais do que todas as outras causas. De que homicídio, do que assassinatos, do que acidentes de trânsito, do que AIDS e do que câncer. O tabagismo mata mais do que todas essas doenças reunidas. Então, é preciso que o indivíduo só tenha uma coisa para parar de fumar. Motivação. Se o indivíduo estiver motivado a parar de fumar, 2 a 3% consegue espontaneamente. E os outros 97, 98% podem requerer uma ajuda de um médico, de um psicólogo, para poder, através de um tratamento, conseguir aliviar a sua dependência química e sair dessa dependência. Muito obrigada pela sua participação. E eu conto com você mais vezes aqui, ok? Estou à disposição, Maita. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente ainda está começando. Estamos de volta. E agora, vamos falar um pouquinho para as futuras mamães? É isso aí, você gestante. Você que está no início de gravidez, você que já está meio aí no meio. O que você acha do pilates para a gestante? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa atividade física para você que está esperando o seu bebê? Nós fizemos uma matéria com a Jéssica, fisioterapeuta, lá na clínica de pilates dela. Confira. Atividade física. Oferecimento. Capézio. A favorita do mundo. Olá, Maita. Bom dia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre pilates na gestação. Eu estou aqui com a Thelma. Ela está grávida de 22 semanas. Então, o médico já liberou ela para voltar à atividade física. Ela já era praticante do pilates antes. E a gente vai começar uma aula bem gostosa, seguindo os princípios do pilates, para que ela tenha uma gestação tranquila e saudável. Bom, a gente vai começar agora com o exercício para alongamento dos rotadores do quadril, que é uma musculatura importante que fica tensa na gestante por conta do peso do abdômen que vai aumentando. Então, a musculatura que tem que ser alongada para soltar o quadril para preparar para o parto. Então, pode cruzar a perna na frente, uma da outra. Manter a coluna sempre alinhada e o olhar no horizonte. Vai inspirar. Quando expirar, vai soltando o ar e empurrando o carrinho para longe. E alongando a coluna, olhando para baixo, até encaixar a cabeça entre os braços e empurra seu bumbum lá para trás. E agora volta crescendo de novo a coluna. E mantendo o quadril sempre alinhado. Ele estimula o encaixe do bebê e faz a mulher ter força para expulsar o bebê na hora do parto normal. Então, o músculo precisa ser forte e ao mesmo tempo alongado, para que ela consiga ter essa força na hora do parto normal. Vai manter os pés em rotação e vai fazer o agachamento, imaginando que você vai sentar lá atrás, num banquinho e subir. Desce, soltando o ar. E sobe, inspirando. Esse exercício faz o fortalecimento dos membros inferiores por conta do ganho de peso da gestante. Então, pode esticar o braço para frente, o esquerdo. Posiciona o joelho aberto. Então, vai transferir o peso para a perna de cima e subir, sustentando o peso do corpo. Solta o ar. Parece o bico que fica mais fácil. Solta o ar e sobe grande. Isso. Desce curtinho. Esse exercício que ela vai fazer agora é um exercício de fortalecimento para os braços. Já que depois que o bebê nascer, a mamãe vai ter que fazer bastante força para segurar o bebê. Então, pode levantar, manter o encaixe do quadril, soltando o ar, traz os braços até do lado do quadril. Isso, e volta. Pode fazer uma flexão de cotovelo também. Soltando o ar, dobra o cotovelo e se volta lá atrás. Mais uma vez, soltando o ar e volta. Na próxima vez, você mantém a flexão de cotovelo e sustenta. Agora, soltando o ar, vai lá na frente. Isso, e volta dobrando o cotovelo de novo. Soltando o ar, cresce lá atrás. A gente vai fazer um exercício de alongamento de cadeia posterior. É comum nas gestantes, elas sentirem, às vezes, o sintoma de radiação do nervo ciático. Então, esse é um exercício que ajuda a aliviar o sintoma. Posiciona os braços para frente e respira quando soltar o ar vai enrolando. Isso, cabeça para dentro. Alonga toda a cadeia posterior, ela vai sentir bem atrás do joelho. E volta crescendo a coluna para dar a sensação de crescimento. Como ela não está com o corpo apoiado no aparelho, e ela tem que se equilibrar também num pé só, é um exercício que é bem legal para trabalhar o equilíbrio. Já que isso é uma condição que acontece na gestante, que aumenta a instabilidade articular. Então, hoje, a gente passou uma aula de Pilates para a gestante. É importante incentivar a atividade física na gestação. Já que no Pilates, que foi o que a gente fez hoje, dá para trabalhar muita coisa para que a gestante tenha uma gestação saudável e que ela se prepare para um parto normal. Que é o que no meu caso, como profissional, eu preciso orientar as gestantes. E se quem pretende engravidar, pode começar a preparar o corpo também antes. Pode começar com o Pilates antes, que foi o caso da nossa gestante, a Thelma. Ela já pratica Pilates há bastante tempo. E agora que ela está grávida, ela está continuando com o processo do Pilates, que é bem legal, que está preparando o corpo dela para isso. Certo? Até mais, Maíta. E obrigada, Thelma, pela parceria. Viu só, futuras mamães? Atividade física também faz parte de você aí que está esperando o seu bebê. Bom, você já sabe, né? Dúvidas, perguntas, o e-mail está aí no seu vídeo. E agora o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista, fala sobre o deslocamento de retina. Bom dia, Dr. Claudio. Olá, bom dia. A dúvida de hoje é descolamento de retina. Primeira coisa, precisamos saber o que é retina, né? No olho, nós temos a córnea, essa lente aqui é o cristalino, que no futuro, quando o envelhecimento vira uma catarata, e esse laranja é a retina. Descolamento de retina é quando essa película laranja se solta. Como ela se solta? Mais de 80% dos descolamentos de retina são idiopáticos. O que é isso? Nós não sabemos por quê. O paciente dorme e acorda, descola a retina. O paciente tosse ou espirra e descola a retina. O paciente vai pegar um peso e descola a retina. É claro que nós temos pacientes que têm uma propensão maior a descolar a retina. Os pacientes automíope, que têm uma miopia muito grande, o que significa? O olho dele é muito longo, então esticou-se a retina, então ela tem uma propensão maior a se descolar. Pacientes com retinopatia diabética, pacientes com glaucoma, pacientes que tiveram trauma no olho, são pacientes que têm uma propensão maior ao descolamento de retina. Me perguntaram esses dias se a cirurgia de catarata pode evoluir para o descolamento de retina. Hoje é muito difícil acontecer com as novas tecnologias. Cirurgia de catarata laser, cirurgia com faca emulsificação, é muito difícil acontecer o descolamento de retina. Os aparelhos estão bem preparados e a tecnologia também, e o próprio médico está preparado para que isso não aconteça. Mas descolamento de retina é quando essa película laranja se solta. E assim que ela se solta, imediatamente deve ser colada, deve ser submetida a uma cirurgia ou a laser. Como vai observar? Normalmente, ou a imagem fica uma metade, você consegue observar a parte de cima e não observa a parte de baixo, ou quando você observa um lado e não observa o outro, ou você vê muito reflexo, ou você vê pontos enegrecidos, ou você vê pontos vermelhos, procura-se o oftalmologista imediatamente. O oftalmologista tem que procurar o seu médico para que possa observar. Uma coisa que eu sempre oriento para os pacientes, é comum você encontrar hoje os optometristas. Optometristas não é responsável pela saúde ocular. Optometrista tem que ser ótica, fazer óculos. A responsabilidade total de fazer um óculos ou de tratar uma doença oftalmológica é do oftalmologista. Então, se a imagem ficar borrada, ou ela diminuir, ou ela ficar embaçada, ou ela ficar pela metade, pode ser um descolamento de retina. Procure o seu oftalmologista para que isso possa tratar. Tem como tratar? Sim. Quanto mais cedo se realiza a cirurgia, melhor é o resultado. Descolamento de retinas tardios, que já faz muito tempo que ocorreu, às vezes o resultado é muito ruim. Mas o ideal é, observou qualquer diferença na visão, procure o oftalmologista para que possa ser tratado. Obrigado, bom dia. Obrigada, Dr. Claudio. Um grande abraço para você, para a sua esposa. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Mas não precisa ficar triste, não. Sábado que vem tem muito mais e você já sabe. Comece a sua semana, comece fazendo atividade física, pensando na sua alimentação, no seu lazer. Tenha tranquilidade, seja feliz. E vamos sempre agradecer a Deus por estarmos vivos. Um bom domingo para você. Um beijo e até sábado que vem. E vamos ao final de mais um programa. E vamos ao final de mais um programa.